É verdade, os primeiros a chegarem aqui no local, a vítima é Lexandro José da Silva, de 41 anos de idade. O fato é registrado às margens da P.E. 160 aqui no distrito de Poço Fundo. Os primeiros a chegarem foi a guarda-se-file municipal aqui de Santa Cruz de Capo de Baribe. Foi encontrado no local, claro, o corpo inerte, mas algumas informações que foram repassadas em relação ao crime. O efetivo estava em rondas aqui no distrito por volta das 19 horas, quando uma popular nos informou que tinha acontecido alguns disparos de arma de fogo em um só site, aqui às margens da P.E. 160. O efetivo veio até o local, ao chegar no local, encontrou um rapaz alvejado, caído ao solo aqui. Há informações que o pessoal chegou nos algozes de moto, de carro, enfim? As primeiras informações de populares que estavam no local disseram que dois rapazes, em uma motocicleta tornada de cor preta, se aproximaram do só site, estacionaram a referência da motocicleta, desceram e se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele. A informação de que o mesmo é de Jataúba, mas que estava trabalhando aqui em Poço Fundo, ou mesmo na comunidade rural aqui, próximo, procede? Procede. Ele trabalha na construção civil, e o que foi nos passado aqui pela população, que ele estava trabalhando na construção civil aqui em Poço Fundo, e no término do dia, ele se aproximou do só site para tomar a sua cerveja, no momento esse que os seus algozes chegaram. Positivo, positivo. O veículo que está aqui é um Ford, se eu não sou enganado, é um Ford branco, pertencia à vítima, ele estacionou, e em seguida se aproximou do estabelecimento para fazer uso de bebida alcoólica. Guerreiro, para que a gente possa deixar o pessoal mais bem à par da situação, o mesmo já tem passagem pela polícia, já? Segundo as informações que constam, ele já tem algumas passagens, sim. tem envolvimento, e infelizmente, o reche aí, o que nos passaram foi que ele fez algumas ameaças na cidade de Jataúba, e recebeu algumas ameaças de morte também. Ele estava já esperando que isso acontecesse, o pessoal aqui falou que ele estava bem arisco, com medo dessas ameaças que estavam fazendo, segundo a sua pessoa, e infelizmente, no dia de hoje, conseguiu localizar ele. Ele ainda chegou a adentrar aqui no estabelecimento, ou ao entrar, foi alvejado? Ele estava sentado fora do estabelecimento, ele estava sentado fora aqui no Alpen, ele estava fazendo uso de bebida alcoólica, estava sentado fora do estabelecimento. Coincidentemente, o duplo homicídio também já foi registrado nesse próprio estabelecimento aqui, né, Guerreiro? Fos típicos, o pessoal aí que faz uso de bebida alcoólica, e infelizmente, mais um homicídio aqui registrado no local. A gente agradece pela disponibilidade da nossa equipe de reportagem, bom trabalho para vocês. Eu que agradeço o carinho da imprensa, com tudo efetivo da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz de Capo Baribe. Então, é isso. O crime de morte foi registrado às margens da PS 160, aqui em Santa Cruz de Capo Baribe, de fronte a um estabelecimento comercial, a gente citou agora há pouco. Coincidentemente, nesse próprio estabelecimento, já foi registrado um duplo homicídio há algum tempo atrás. E o Alexandro José da Silva, mesmo acabou sendo morto, ele que contava com 41 anos de idade, estaria ingerindo bebida alcoólica na calçada desse estabelecimento, quando foi abordado e morto nesse local aqui, às margens da PS 160, no distrito de Poço Fundo. O mesmo já tinha passagem pela justiça, pela polícia, não se sabe ainda os autores do crime de morte, só se sabe que o mesmo acabou perdendo a vida em mais um crime que foi registrado aqui na nossa região, desta feita, mais um, aqui na capital das confecções, no distrito de Poço Fundo. Beto Melo, com informações policiais, para Vale FM, Santa Cruz Online e Rota da Notícia.